Obrigada, Regina. Obrigada a todos. Hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre o Bhakti Yoga, a Yoga da Devoção. E vamos nos basear nos Bhakti Sudras de Narada. Na verdade, o título original dessa apresentação é Autorealização pelo Amor. Agora, Autorealização pelo Amor é uma coisa bem mais trabalhada, bem mais desenvolvida pela filosofia da Yoga, especialmente pelos Bhakti Sudras de Narada, do que a concepção de amor que nós geralmente temos. Então, falando sobre Autorealização, a primeira coisa que a gente precisa tratar é saber o que é Autorealização. Autorealização é sair dessa condição nossa atual de sofrimento para uma condição de felicidade, uma condição de paz, de bem-aventurança, um processo que só se consegue através da união da personalidade comum com a divindade que habita no nosso coração. Então, mais ou menos, é ponto pacífico. Todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos a paz, todos nós queremos a bem-aventurança. E, na medida em que isso só pode ser realizado através da divindade que existe no nosso coração, a próxima pergunta é como chegar a essa Autorealização. Diversos caminhos podem ser trilhados nesse sentido. E esses caminhos são geralmente apontados pelas religiões. A Yoga, especialmente a tradição da Índia, nos fala especificamente de três caminhos muito definidos. O caminho do conhecimento, ou Jinana Yoga. O caminho do amor, ou Bhakti Yoga. O caminho do serviço, ou Karma Yoga. Na verdade, esses caminhos parecem ser diferentes, parecem ser independentes, mas eles não são realmente separados uns dos outros. Em uma ocasião, o indivíduo adota uma postura mais de estudo, de ligado ao conhecimento. Em outra ocasião, o indivíduo adota uma postura mais de ação, de atuação no mundo. E em outro momento, ele se dedica mais ao amor, à conexão com a divindade interior, a essa sensibilização que traz paz, que traz felicidade. Então, o caminho do amor, que é o caminho que nós vamos tratar hoje, ele é especialmente desenvolvido num tratado chamado os Bhakti Sutras de Narada, que é a Yoga da devoção propriamente dita. O tratado da Índia, que é mais completo, são os Bhakti Sutras de Patanjali, que é o tratado mais conhecido. E esses Bhakti Sutras de Patanjali, eles tratam da Raja Yoga, que, de uma certa forma, conjuga o caminho do conhecimento, o caminho do amor e o caminho da ação. Na verdade, o caminho Bhakti, ou o caminho da devoção, ele é especialmente adequado para pessoas que têm uma natureza mais devocional. Mas nós não devemos nos enganar, achando que só aqueles que têm um temperamento devocional, ou um temperamento emocional, devem desenvolver a devoção. Na verdade, o significado da palavra Bhakti, traduzido como amor, ele precisa ser melhor entendido, porque não é um amor como nós conhecemos normalmente. Hoje em dia, na linguagem comum, a palavra amor é quase sinônimo de paixão sexual. E, na verdade, esse caminho Bhakti é um caminho de amor a Deus. Quando se fala de Bhakti, se fala especialmente de três aspectos. A devoção a uma causa, a devoção a um indivíduo e a devoção a Deus. A devoção a uma causa é muito comum e, logicamente, vai depender da natureza da causa que se promove. Muitas vezes, vemos pessoas profundamente devocionais, dedicadas à causa da natureza, dedicadas à causa dos animais. Eu trabalhei com sindicalistas a vida inteira e são pessoas muito dedicadas, dedicadas ao bem comum, dedicadas à sua categoria profissional. Agora, se você for se dedicar, por exemplo, ao nazismo ou outra causa assim, de repente, você vai perder um pouco o seu tempo ou não vai fazer tanto benefício assim. Então, realmente, a devoção a uma causa vai depender muito da natureza da causa para a qual a gente se dedica. E ela é muito comum e revela muito esses aspectos de amor mesmo, de dedicação. A devoção a uma pessoa também tem esses problemas. Por quê? Porque, dependendo da natureza da pessoa, você pode se enganar. E também, às vezes, você pode se dedicar muito a uma pessoa que é mais desenvolvida que você, uma pessoa que tem mais talentos que você. Mas, geralmente, esse tipo de atitude faz, dá uma estreiteza de visão. Como assim? Se a pessoa não disse isso, então é porque não está certo. E a gente tem que se preparar para pensar por nós mesmos. Embora nós tenhamos admiração por outros seres, nós não devemos nos restringir à capacidade de apreciar outros talentos, além daqueles de uma pessoa que a gente especialmente admira. também, na política, muitas vezes, nós vemos essa atitude de devoção. Só que, muitas vezes, mascarada de interesses, de auto-interesses. Então, a gente tem que ter algum cuidado com a devoção a uma causa e também com a devoção a uma pessoa. Mas a devoção a Deus, ela está totalmente livre desses perigos. Ela desenvolve uma força e potencialidades divinas ocultas no coração do ser humano ad infinito, sem limites. E pode também trazer uma resposta de um poder espiritual que modifique completamente a vida do devoto. Quando se fala dessa resposta que vem da devoção, e as pessoas que têm a natureza devocional sabem bem disso, na hora que fazem uma oração, na hora que fazem uma meditação, vem uma resposta. E essa resposta vem de onde? Vem do nosso interior, vem da divindade que vive no nosso coração. No hinduísmo, essa parte de nós, que é chamada o veículo búdico, é chamada de Ananda Mayakosha. Ananda quer dizer felicidade, quer dizer bem-aventurança, quer dizer paz. Então, esse tipo de dedicação, de amor a Deus, ele geralmente produz emoções refinadíssimas, que mudam totalmente a natureza do devoto. Então, é importante nós percebermos que as religiões, elas apresentam várias coisas. A gente pode dizer assim, uma parafernália de instrumentos que parecem ser indispensáveis. A gente pode dar mil exemplos, como por exemplo, acender uma vela, por exemplo, uma imagem, por exemplo, um incenso, por exemplo, uma música, várias coisas, ou um rosário, quer dizer, vários instrumentos, eles podem servir nesse processo de devoção a Deus, nesse processo de autorealização pelo amor. Mas nós precisamos separar o joio do trigo, nós precisamos entender que essas coisas são acessórios. E esses acessórios, eles não são indispensáveis. O que é indispensável é essa atitude de concentração sincera no objeto. O amor a Deus, geralmente, ele implica numa atitude do devoto se jogar nesse caminho com uma concentração sincera, muito intensa, que torna esse caminho especialmente eficiente. E, na verdade, ele só funciona se o indivíduo está inteiramente interessado. Taimini, Ika Taimini, um teósofo do século XX, uma pessoa que escreveu muitos livros, ele era professor de química nas universidades da Índia, era um profundo conhecedor, tanto da cultura da Índia, como uma pessoa que falava uma linguagem mais científica, que os ocidentais estão mais acostumados. E ele tem um livrinho que comenta os Bhaktisutras de Narada, que se chama exatamente Autorealização pelo Amor. E, às vezes, ele traz alguns comentários que são especialmente interessantes. Ele diz que Deus não responde ao chamado de aspirantes preguiçosos, que querem o melhor dos dois mundos, do mundo comum e do mundo religioso. É preciso uma seriedade em se jogar nesse caminho. Uma coisa que ele esclarece também, que, para mim, foi de extrema utilidade, é a diferença entre um Deus pessoal e um Deus impessoal. Para algumas culturas, para a nossa cultura, por exemplo, a nossa cultura cristã aqui no Brasil, que é a maioria, a maior parte das pessoas que têm a natureza devocional, elas dedicam o seu amor a uma forma concreta. Seja ela a do Mestre Jesus, seja a do Sagrado Coração de Jesus, seja a de São Francisco de Assis, seja a de Tereza de Ávila, ou São João da Cruz, ou qualquer personagem que o indivíduo considere como uma expressão da divindade interior, uma expressão do que há de melhor da divindade. Por quê? Porque nós, como somos divinos, encarnados numa natureza material, muitas vezes, a natureza material esconde a nossa natureza divina. Mas alguns, que já evoluíram mais, que desenvolveram mais, expressam essa natureza divina com mais facilidade, com mais intensidade. E essas pessoas, geralmente, são tidas como santos, ou como mestres, pessoas que inspiram a outros. E, geralmente, a devoção é dedicada a essas pessoas. Agora, no entanto, na cultura da Índia, especialmente na cultura oriental, eles veem como impossível dedicar o seu amor a uma figura abstrata, uma figura concreta, como se aquela figura concreta fosse Deus. Porque Deus está em todas as coisas. Deus está no coração de todos os seres. Deus é tudo. Então, como você vai personificar Deus em uma pessoa? Então, eles preferem dedicar a sua devoção a esse aspecto abstrato. E nisso, existe uma certa incompreensão. E o Taimini, esse autor teosófago que eu estou dizendo, ele dá uma explicação que, para mim, fechou completamente. Ele diz que há somente uma realidade una. E essa realidade una tem um aspecto transcendental e o aspecto manifestado. O aspecto transcendental é um princípio sem forma ou sem qualquer atributo. mas o seu aspecto manifesto também é uma criação da mente divina. Então, se você dedica o seu amor de uma forma impessoal à essência de todas as coisas, ou, se você dedica o seu amor a uma figura específica escolhida por você, seja o Mestre Jesus, seja o Senhor Buda, seja a Maomé, seja o santo que você escolheu, de uma certa forma, você, ao estar dedicando a sua devoção, você abre as portas da divindade interior no seu coração. Então, ele diz que, no fundo, tanto faz se você dedica a uma concepção abstrata da divindade ou se você dedica a uma figura específica escolhida por você, porque a sua devoção atinge o coração da vida una. E a resposta vem dessa dimensão do ser que encontra-se em toda parte, em todos os seres. Então, já esclarecido esse ponto, se nós devemos... Porque também tem uma coisa, né? Muitos dos ditos santos não são tão santos assim, muitos santos fizeram barbaridades nas inquisições e eles são tidos como santos, não é? E depois também, se você pensar que, vamos dizer assim, vamos fazer uma caricatura, que o santo do outro lado vai estar respondendo a todas as orações de todas as pessoas que se dedicam a ele, fica uma coisa assim, também um pouco complicada de poder acreditar, né? E tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Que as monjas, elas são todas noivas de Jesus, elas usam uma aliança na mão esquerda, né? e aí você pensa assim, coitado do Jesus, né? Cuidar de tanta mulher ao mesmo tempo, né? Coitado, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas evidentemente, evidentemente, o sentido disso é que a monja dedique o seu sentido romântico para o mais elevado. Mas não é Jesus em si que vai estar respondendo as preces das monges ou de quem quer que seja. Nós, ao abrirmos a porta da devoção, nós abrimos essa porta da divindade interior, esse Deus que é a nossa verdadeira natureza, que mora no nosso coração. Então, já esclarecido esse ponto, o outro ponto que fica na dúvida é de como desenvolver a devoção. Muitas vezes parece que é mais fácil dirigir a mente do que sentir fortemente o amor. Mas, o time nos explica que o desenvolvimento da devoção não é propriamente uma questão de desenvolvimento, mas sim a retirada de um véu, porque essa divindade ela já está presente no nosso coração. E são justamente as nossas tendências humanas que obscurecem a percepção dessa divindade. Então, aquilo que já está presente, mas meramente obscurecido, pode ser revelado, desde que nós conheçamos quais são os agentes obscurecedores e a maneira de remover essas obscuridades, essas nuvens que nos impedem de perceber a divindade no nosso coração. Na verdade, essas tendências humanas, essas ilusões que obscurecem essa realidade interior, elas têm uma força tão grande que fazem com que nós procuremos em vão no mundo exterior uma felicidade que está dentro de nós. Então, nós temos que trabalhar as nossas mentes, livrando-as dessas impurezas, vamos assim, emagrecendo esses véus, tornando-os cada vez mais finos até que eles desapareçam por completo e a divindade interior possa se manifestar em nós, assim como se manifestou no Mestre Jesus, no Senhor Buda e muitos outros santos. Então, o propósito da ioga, seja ela a ioga do conhecimento, a ioga do amor ou a ioga da ação, é justamente produzir esse estado de mente. Ioga, a palavra ioga quer dizer união, união do ser humano comum com a sua natureza divina. Então, para que isso possa ser feito, é preciso adotar os meios necessários e quando fazemos isso, o amor começa a brotar naturalmente. Então, se produz o que se chama de um círculo vicioso ou ao contrário. Nós chamamos, falamos muito de círculo vicioso, mas aqui é um círculo virtuoso. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós o conhecemos. Quanto mais nós o conhecemos, mais nosso amor por ele cresce. Até o momento em que o conhecimento e o amor se fundem. Então, isso mais ou menos é a introdução que eu queria dar sobre esse tema da ioga da devoção. Agora, nós vamos aos Bhakti Sutras de Narada propriamente ditos. O que que eles têm a nos dizer sobre o desenvolvimento da devoção? Eu tenho aqui alguns aforismos que eu tirei, aqueles que eu considerei mais importantes, para que nós podamos aprofundar nesse tratado oriental, nesse tratado indiano maravilhoso que nos mostra que o caminho da devoção, o caminho do desenvolvimento pelo amor, é um caminho sério, é um caminho de verdade, é um caminho que funciona. Não é simplesmente uma coisa de ah, que bonitinho, ah, coraçãozinho, não, não, é um caminho de verdade. Então, vamos tratar agora dos aforismos do Bhakti Sutra de Narada. Eu vou colocar na tela aqui no Zoom, as pessoas que estão me assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook vão ouvir eu falar, não vão ter na tela, mas a gente vai comentar direitinho esses aforismos. Então, começa especificamente pelo aforismo 28. dizem alguns que a devoção pode ser desenvolvida somente através de nana ou conhecimento. Já outros dizem que ambos são mutuamente dependentes. e, na verdade, quando nós falamos que quanto mais o devoto conhece a Deus, mais a sua devoção por ele cresce, o conhecimento ele alimenta o amor e o amor alimenta o conhecimento. Então, o aforismo número 30, ele vai falar também nesse sentido. segundo Narada, a devoção é fruto da própria devoção. E aí, eu teria a acrescentar que aquele famoso ditado nosso, que comer e coçar é só começar, não é? É só a gente começar a desenvolver a devoção e a própria devoção vai criar mais devoção. É uma coisa de você engrenar num caminho que ele vai ter o seu próprio e aqui tem uma passagem onde entre Hada e Krishna. Krishna, como talvez muitos saibam, é considerado um avatar na Índia, ele é um grande ser, uma personificação de Deus. E ele tinha seus devotos, né? E Hada era uma dessas pessoas devotadas a Krishna. Mas houve um momento em que ela se perdeu de Krishna. e aí ela começou a procurar, a perguntar, onde está Hada, onde está Hada, onde está Hada? Ela já não sabia mais diferenciar o que que era ela do que era Krishna. Essa união se dá muito através do caminho da devoção. Já o aforismo 35, ele nos coloca, o primeiro meio de desenvolver a devoção a Deus é renunciar aos objetos mundanos e ao apego a eles. E esse último é essencial e mais importante. E aí nós nos lembramos de Tanha ou desejo, que é a segunda nova verdade apresentada pelo senhor Buda. vamos falar um pouco sobre isso. Na verdade, quando nós buscamos a felicidade, nós buscamos a felicidade o tempo todo, nós buscamos a, vamos dizer, satisfação, mas satisfação é uma forma de felicidade, não é? E também buscamos nos afastar daquilo que nos incomoda, tá certo? Essa é a lei da vida, tudo o que nós fazemos de uma certa forma, nós estamos procurando satisfação e procurando evitar as coisas que não gostamos, não é? Mas o que acontece? Nós buscamos essa felicidade fora de nós, nas coisas que são passageiras. E as coisas que são passageiras, elas passam, elas se modificam. Então, na hora que nós na hora que nós por exemplo, queremos um carro novo, trabalhamos muito para conseguir um carro novo, juntamos dinheiro, compramos um carro novo, na hora que ele sai da concessionária, ele já é um carro usado. E aí depois tem que pagar o IPVA, depois tem que fazer a revisão do carro, depois tem que, depois alguém vai e bate do ladinho do carro e a gente tem que consertar. Quer dizer, aquele ideal de que quando eu tiver um carro novo, vai ser muito bom, é passageiro. Isso quer dizer que a gente não deve ter carro? Não. Isso quer dizer que a gente não deve ter expectativa que um carro possa nos trazer essa felicidade que nós queremos. E o mesmo se aplica a muitas situações na vida, como ter um emprego, como ter dinheiro no banco, como filhos, uma família feliz, a gente pode botar inúmeros exemplos. Aí você vai dizer, ah, então não é para ter dinheiro, não é para trabalhar, não é para ter emprego. não. Só que o que o trabalho pode nos dar vai até um certo ponto. O que o dinheiro pode nos dar vai até um certo ponto. Nós não devemos botar expectativas nas coisas exteriores a nós. Então, renunciar aos objetos mundanos e o mais essencial é renunciar ao apego a esses só é possível quando nós buscamos a felicidade no lugar onde ela pode ser encontrada, que é no nosso coração. E na medida em que nós estamos satisfeitos com a felicidade dentro do nosso coração, as coisas de fora, elas importam menos. Elas não criam sofrimento, não criam expectativas. então nós temos que criar um equilíbrio na vida onde a gente possa passar pelas coisas materiais sem estar criando projeções expectativas que seguramente vão nos levar a uma frustração posterior porque a coisa vai mudar e a gente vai ficar querendo aquela expectativa que nós queremos. Então, acho esse aforismo 35 ele está presente nos Bhakti Sutras de Narada, ele está presente nos Yoga Sutras de Patanjali, ele está presente no Budismo, ele está presente no Cristianismo também, quando fala deixa tudo e me segue também está falando de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu são coisas assim de que na medida em que nós estamos muito apegados às coisas desse mundo isso se torna um véu devidamente grosso que nos impede de perceber essa felicidade que já está dentro de nós. Mas temos que ter bom senso sabendo que não estamos na época de dar chicotadas e de não é uma coisa de privação é uma coisa de tirar expectativas e viver nas coisas passageiras como elas são passageiras assim muita gente diz que a gente devia viver como se a gente estivesse permanentemente num hotel o hotel a gente desfruta do que está ali mas a gente sabe que daqui a pouco a gente vai embora aquilo fica então essa atitude de estar vivendo com as coisas do mundo sem estar apegado e preso a elas é justamente o que possibilita esse equilíbrio que faz com que nós não estejamos projetando uma felicidade fora de nós o aforismo 36 diz o seguinte a devoção também é cultivada mais eficiente mais eficientemente pela constante e ininterrupta adoração e lembrança de Deus esse ponto é de extrema importância por quê? porque quando nós não estamos ocupados com uma coisa nós estamos ocupados com outra então o timing nos explica que a mente não fica num vácuo quando a gente abre um espaço daqui a pouco vem outra coisa e ocupa então cedo ou tarde a mente se reverte a condição anterior então criar o hábito de estar constantemente se reportando a uma a divindade sob uma forma que nós escolhemos um mestre de sabedoria um santo ou Deus em abstrato como nós quisermos é uma maneira de você manter a mente sintonizada num nível elevado criando um hábito mental e emocional muito importante que tem profundos reflexos na nossa vida diária e a gente pode ver que diversas religiões falam disso por exemplo tem o budismo da terra pura eles tem um mantra que se chama namuamidabutsu eles passam o dia repetindo namuamidabutsu que quer dizer eu me refugio no buda quer dizer tenho o buda como a minha referência tem mais significados mas assim só pra dizer simplesmente tem também eu encontrei essa passagem no cristianismo no cristianismo ortodoxo grego eles chamam de nemeteu teo de teus e esse nemeteu é um processo de você ficar cantando durante toda uma determinada maneira então a ideia dessa constante lembrança de Deus é você criar um estado em que ele entra também no automático mantendo a sua vibração cada vez mais elevada agora é evidente que isso não vai acontecer com uma mera aceitação teórica tem que ser um processo de você se jogar nesse caminho e o próprio Time diz que nada de valor pode ser atingido sem esforço temos que pagar o preço de ter esse estado de consciência elevado de viver em Deus por assim dizer outro aforismo que eu selecionei foi o aforismo 43 que diz que as mais companhias devem sempre ser evitadas e renunciadas tanto quanto possível eu tenho muitas ponderações a respeito desse aforismo aqui no Brasil a gente costuma dizer diga-me com quem andas e te direi quem és e é um um ditado popular que tem alguma razão de ser se você gosta de futebol você só anda com gente que fala de futebol e você só fala de futebol se você está no bar o tempo todo o seu assunto é o bar os seus colegas são o bar se você está na igreja o tempo todo o seu assunto é a igreja o seu assunto é as suas orações então as coisas com as quais a gente se ocupa especialmente de uma maneira prioritária nas nossas vidas elas ganham um peso maior em termos da nossa maneira de ser em termos das nossas companhias agora devemos eu sempre tenho em mente que eu não gosto muito da atitude de não vou ali porque vou me sujar às vezes às vezes você às vezes para ajudar uma pessoa você vai onde seja nem que você se suje às vezes a atitude de ficar se defendendo muito ela para mim está na contramão da história então eu considero que o amor ao próximo ajuda ao próximo é superior a essa coisa das más companhias porque às vezes mas isso tem que ter um balanço isso tem que ter um equilíbrio Giovanni eu vou precisar de mais água por exemplo a gente pode dar um exemplo uma caricatura alguém está se afogando você dá o braço agarra a pessoa para tirar o que vai acontecer vai você tirar a pessoa que está se afogando ou a pessoa vai te puxar para dentro e vai te afogar junto com ela quer dizer é uma imagem está certo nós temos que ver qual é a nossa real capacidade de ajudar o próximo e não simplesmente estar em qualquer ambiente nos afundando com qualquer companhia tem um bom senso que precisa ser aplicado nesse 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 caso agora tem na yoga quando se fala disso estão indo muito mais além do que uma companhia física de um colega de um irmão de um conhecido está se falando também da com o que nós mantemos a nossa mente ocupada e as mais companhias são os pensamentos que não ajudam em nada são os pensamentos são as atitudes as raivas os rancores atitudes atitudes que simplesmente não colaboram em nada e nesse caso essas mais companhias interiores elas definitivamente precisam ser evitadas e renunciadas tanto quanto o possível então aqui tem uma citação dos yoga sutras de Patanjali que fala da associação com satis ou manter a mente ocupada com questões concernentes à realidade una que é o objeto final da procura de todos os aspirantes sinceros e Duxana significa o oposto associação com tendências maléficas na natureza humana tendências essas que retardam a nossa evolução espiritual e quando de natureza mais grave e profunda bloqueiam o nosso progresso temporariamente então está se falando muito mais sobre a eliminação desses maus hábitos e de tendências humanas que nos mantém num estado vamos dizer assim de mediocridade num estado de não elevação espiritual num estado de infelicidade e ele vai mais no aforismo 45 diz assim essas tendências maléficas que são fracas e atuam como uma leve ondulação no princípio acabam por se comportar como um mar turbulento pela associação com pessoas mais ou com mais pensamentos em ações nós vamos ver que essas tiram essas tendências essas tendências da nossa vida e que na prática acabam tomando conta muitas vezes e aí dá aquela raiva danada e aí a bochecha esquenta né a gente fica vermelho de raiva etc são coisas que todos nós sabemos que temos que controlar a questão vai mais do como do processo que precisa ser levado a cabo então a yoga fala de uma maneira bem clara que essas tendências elas têm uma forma ativa que nos domina e aí elas vão sendo controladas vão sendo controladas vão sendo controladas e elas ficam num estado latente mas ainda existente aí acontece uma situação que derrama uma água naquela naquela semente e ela brota de novo então essas sementes são chamadas na yoga de clashes que são origens de sofrimentos então tem um processo de ir diminuindo mas há um momento em que nós temos que efetivamente queimar essas tendências e isso também no cristianismo está simbolizado pelo batismo o batismo com água é aquele batismo onde a água limpa mas aquilo que é limpo ele volta a se sujar mas tem também o batismo com fogo aquilo que é queimado nunca mais vai voltar a ser igual então é uma representação de lidar com essas tendências e a gente primeiro precisa lavar elas e tornando elas e vamos dizer assim desabilitando elas tornando-as cada vez menor até que num determinado momento a gente precisa realmente queimá-las para que não voltem a acontecer e nós temos muitas experiências na vida que nos mostram que isso é perfeitamente possível algumas tendências em nós ainda existem e tem esse poder de como um mar turbulento nos dá o tombo ou nos dá o caixote como a gente diz quando está na água do mar de repente vem uma onda forte e quando você vê aquilo te dá o caixote e pronto a vida também acontece assim já outras tendências nós não temos mais por exemplo eu seria incapaz de matar uma pessoa por quê? porque não tem sentido uma coisa dessa então é uma tendência que talvez algumas pessoas ainda tenham mas eu não tenho mais por exemplo eu sou vegetariana de nascimento sou convicta de que a alimentação vegetariana é melhor então não tem quem me diga que aquilo ali que está ali na frente é gostoso que vai me fazer eu comer um pedaço de carne porque eu não vou por quê? porque essa tendência já não tem mais então a gente pode claramente identificar nas nossas vidas que algumas dessas tendências a gente já superou mas outras não e as que a gente não superou a gente nasceu justamente para trabalhá-las justamente para ir diminuindo até chegar ao ponto de poder queimar e aquilo não voltar mais nem nessa vida nem outros nascimentos isso os yoga sutras falam vou ler aqui para vocês esses os clashes sutis podem ser reduzidos pela sua reabsorção de volta a sua origem as suas modificações ativas devem ser suprimidas pela meditação agora chega num ponto quer dizer primeiro no nigredo quando está tudo escuro quando a gente está naquele naquele caixote no meio daquela tempestade a gente está sofrendo com aquilo sem dominar no albedo aquilo já é dominado e já está mais ou menos sob controle mas vai chegar um ponto em que aquilo precisa passar pelo fogo pelo rubro pelo vermelho aquilo vai precisar ser queimado e superado totalmente e também o aforismo 233 dos Yoga Sutras de Patanjali nos fala também de como encaminhar esse processo quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios a constante ponderação sobre os opostos é o remédio então temos essas mais companhias devemos evitar sempre que possível conforme nos diz o o aforismo 43 e nascemos para lidar com essas que ainda não dominamos e claramente podemos identificar isso nas nossas vidas esse é o nosso dever de casa né então diz aqui o aforismo 46 quem atravessa quem atravessa o oceano do samsara o mundo criado pela ilusão de maia aquele que renuncia ao apego a objetos e a buscas mundanas aquele que serve fielmente aos grandes seres aquele que se torna altruísta sem o sentimento do eu ou do meu quer dizer vai depender de nós da nossa atitude do nosso lidar com nós mesmos o desenvolvimento dessa capacidade de renunciar aos obstáculos e nos desenvolver de uma forma muito mais plena agora veja quem atravessa o oceano de samsara aquele que renuncia ao apego aos objetos e buscas mundanas mas não só esse também aquele que serve fielmente aos grandes seres aquele que se torna altruísta sem o sentimento do eu e do meu eu me considero mais ou menos criança nesse processo sou um aprendiz estou aprendendo a lidar com essas coisas eu estou falando para vocês e estou falando para mim mesma eu já renunciei completamente o apego aos objetos mundanos talvez não mas certamente sei que a felicidade não está neles certamente sei que a verdadeira felicidade está no meu coração mas eu posso servir fielmente aos grandes seres e posso me tornar cada dia mais altruísta e esse processo de servir fielmente aos grandes seres ou seja de tomar atitudes na vida compatíveis com aquilo que eu acho que o mestre Jesus gostaria que ele acharia adequado vai me purificando e me fazendo crescer nesse caminho então eu sinto aqui assim uma grande dica pra nós que ainda não somos santos que ainda temos que lidar com o nosso dia a dia com as nossas dificuldades mas podemos vamos dizer assim bicar nossas vidas numa direção de poder ajudar o próximo numa direção de ver sempre comparar os nossos pensamentos com o que um santo pensaria nessa situação tentar tentar ver o melhor de nós mesmos em todas as situações e esse processo cria uma alavanca que vai nos empurrando pra frente vamos dizer assim que vai fazendo com que nós cresçamos espiritualmente então é essa necessidade de de servir a energias mais elevadas é profundamente adequado aqueles que gostam do caminho da devoção aqueles que gostam do caminho do amor fazendo com que as suas vidas se tornem exemplo dos ideais que professam como dizia o Mahatma Gandhi nós temos que ser a transformação que queremos ver no mundo talvez não demos conta de fazer tudo amanhã de manhã mas passinho por passinho sempre nos reportando a que existe um plano maior de Deus que orienta a nossa evolução na terra nós podemos colocar nossa vida a serviço desse poder maior então diz o aforismo 48 aquele que renuncia aos frutos das ações que dedica todas as ações a Deus e por esse meio se torna livre da influência dos pares opostos tal tal devoto não somente supera as ilusões e limitações da vida mundana da vida humana como também ajuda outros a fazê-lo estimulando-lhe a devoção a Deus porque você não pode se libertar a si mesmo sem libertar a outros também tudo que você faz de real você se torna um exemplo daquilo e os exemplos arrastam as palavras sussurram os exemplos arrastam então dessa maneira nós pegamos inspiração para nos dedicar a essa energia suprema do universo nas nossas ações nos nossos sentimentos nos nossos pensamentos envolvendo todo o nosso ser e criando uma condição melhor de vida para nós e para todos os seres à nossa volta Taimini diz assim o retorno desse estado de exaltação torna o devoto autossuficiente independente e cheio de indescritível bem-aventurança esse é o resultado de uma vida dedicada ao amor a Deus o caminho da Bhaktioga o caminho da autorealização pelo amor onde esse amor vai envolver os nossos atos os nossos sentimentos os nossos pensamentos os nossos comportamentos dão dão significado as nossas vidas então era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês queria agradecer as pessoas que estão me assistindo pelo Youtube e pelo Facebook dizendo vamos em frente nesse propósito de criar um mundo melhor para todos obrigado para todos Obrigado.